Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarro, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar a nossa campanha que tá muito legal, né? Eu realmente, quando eu comecei essa campanha, eu não imaginei que a gente ia jogar ela por tanto tempo, eu não imaginava esse respaldo que vocês estão dando. Então, continua dando um respaldo positivo que a série continua, tá bom? Bora pra jogatina. Então já vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fica perdendo todo o conteúdo que eu trago aqui. E não se esquece, aqui na descrição eu deixo o link também pro meu canal de programação. Então, pra você que quer começar a sua jornada no mundo da programação aí, cara, acompanha lá que tem muito conteúdo legal. E também, se você tem interesse em se tornar um profissional de verdade nessa área, tá? Eu criei um curso, o curso tá disponível nesse site aí. Na verdade, a lista de espera pra esse curso tá disponível nesse site. Assim que eu abrir as matrículas, você vai ser o primeiro a ser avisado. Lá, eu vou te ensinar a programar do total zero, até se tornar um profissional desejado pelo mercado de trabalho. De verdade, tá, galera? Pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação. Eu trabalho em computação desde 2002, então eu já fiz muito, muito, muitos trabalhos na minha vida, tá certo, galera? Então, vem comigo que eu tenho muita coisa pra te ensinar. Galera, dito tudo isso, vamos começar a nossa jogatina. É o seguinte... Estava dando uma olhada aqui, galera, no que que nós estamos fazendo, em tudo que tá acontecendo e tudo mais. Primeira coisa que eu identifiquei foi o seguinte... Deixa eu... Inclusive, essa já tá vindo pra cá, tá tranquilo. Primeira coisa que eu identifiquei foi o seguinte, pessoal. Nós temos que lidar com isso aqui, tá? Isso aqui vai demorar um tempão pra esse cara recuperar. Porque ele tá numa região onde ele não consegue recuperar tanto manpower por mês, tá bom? Então, eu comecei a criar outra unidade aqui justamente pra limpar esse lugar. Isso foi uma das coisas. Outra coisa, galera, é o seguinte... Eu tava pensando nos próximos passos, tá? Pensando nos grupos de ideias e coisas que a gente fazer, eu já tenho ideia do que a gente vai fazer aqui. Vai ser um pouco complicado. Agora, a melhor coisa que eu poderia fazer agora, pessoal, seria pegar uma ideia militar, tá? Porque nós estamos exatamente com muitos pontos militares a mais aqui. Mas não tem problema a gente não pegar a ideia militar agora. Em teoria, a ideia militar agora seria maravilhoso. E eu, sinceramente, acho que a melhor ideia militar que nós podemos pegar seria a ideia ofensiva. Por causa do combo que ela tem com as outras... Com as outras coisas mesmo. Ou mesmo a ideia de quantidade também não seria ruim, tá? A ideia de quantidade hoje, no Europa, tá muito forte. Principalmente porque manpower hoje em dia é, de fato, uma coisa pra se preocupar, tá certo? No late, late, late game, manpower não vai ser um problema, provavelmente. Ou seja, vai ser muito rico. Vai ter várias funções que dão manpower e tudo mais. Então, manpower não é exatamente um problema no late game, tá? Mas até chegar lá, em vários pontos ele pode ser um problema. E daí você vai ter que lançar mão de mercenários. Abrir mão de army personalists. Army personalists te dá um monte de coisa. Enfim, né? Vamos continuar essa jogatina aqui. Vamos lidar aqui com essa galera. O Lima e a galera que tá fazendo zoeira. Ah! Eu tava olhando aqui, pessoal. O vampiro, ele tá tomando porradas aqui. De Cusco e de Pacagés aqui, de alguma forma. O cara é nível 10, o cara é nível 8. Ele é nível 3, de alguma forma. Ele tá tomando porrada, tá? Eu tava olhando isso aqui. A coisa não tá tão bonita pra ele, não. Eu espero que em algum momento ele consiga lidar com isso aí. Eu vim tentar dar uma olhada aqui no que eu poderia ajudar ele. E realmente não tem nada que eu poderia ajudar ele, galera. Pra ser muito sincero. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui eu posso mandar os oficiais, né? Cara, eu vou mandar. É muito forte isso aqui, sabe? Pra você não ativar. É muito, muito, muito forte. Então não tem por que não ativar. A gente só não ativa quando não dá mesmo. O chunzinho eu também consigo fazer isso. Não consigo? Não subsidiar, mas send offices. É, isso aqui é. Beleza. Vampiro... Não tem o que fazer. Aqui eu posso... No fudão também posso mandar, né? Então a gente vai mandar porque... Vai custar uma grana, galera. Custa uma grana, tá? Só que é muito forte. Deixa... Deixa as... As colônias muito forte aquilo ali. E depois de um certo ponto não dá pra ativar mais. Então tem isso, né? Fora que também tem benefícios, obviamente. Legal. Então, feito tudo isso, nós podemos fazer esse tratado de paz aqui agora. Eu já tinha pensado aqui mais ou menos o que nós vamos pegar. E eu pensei em pegar mais ou menos isso aqui. Talvez eu fique com essa província aqui pra mim, tá? Porque daí eu fico do lado dos outro derps. E quando eu quiser declarar guerra nos outro derps, sou eu declarando uma guerra diretamente com ele. Aqui eu já consigo arrumar caos beli com ele. Seria maravilhoso. Um caos beli não dos melhores, né? Pra ser muito sincero. Mas é um caos beli regioso. É, a gente vai fazer isso. Vamos pegar isso aqui tudo. Vamos terminar essa guerra aqui. Guerra terminada. Maravilhoso, ok? Como é que tá isso aqui? A galera ainda não terminou. Perfeito. Eu vou ser... Todos esses exércitos aqui podem se reunir. Pode ser aqui mesmo. Tá tranquilo. E todos esses... Esses lugares aqui eu vou entregar pra Clemson. Grand Province. Toma. Grand Province. Toma. Grand Province. Toma. Grand Province. Toma. Provins. Perfeito. Isso aqui eu vou fazer Cor. Vou ficar com isso aqui só pra fazer borda com os outro Durps, tá galera? Na minha opinião faz sentido a gente ter essa borda aí com os outro Durps. Legal. E foi justamente pra ganhar esse caos beli aí que eu fiz questão de fazer borda com os outro Durps, tá galera? Vamos continuar convertendo coisas aqui. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Tem alguma coisa aqui? Não. Então vamos continuar convertendo essa galera aqui. Uma coisa importante de eu mostrar pra vocês. O nosso templo aqui, ele tá quase pronto ao monumento, tá certo? Então eu já tô juntando grana pra um próximo monumento de preferência. Ou talvez até pra fazer mais construções aqui. Se eu não me engano tinha coisas de produção? Não. Tinha coisas do quem? Então era... Como a produção era a taxa? Tem duas construções aqui pra taxa que a gente pode fazer. Tem alguma... Alguns lugares aqui? Até tem. Tem esse 032 aqui. Vamos fazer, vai. Vamos fazer nada. Então vamos fazer isso aí. Porque vai dar mais grana. E mais grana é bem-vindo pra gente, né? Outra coisa que eu tava pensando em fazer, galera, tá? Era justamente em passar nosso trade port pra essa região aqui. Provavelmente isso me faria pegar muito dinheiro. Porque se você olhar aqui, nós temos menos 83% por estar coletando um lugar que não é nosso main trade node, tá? Ou seja, nosso trade power nesse lugar aqui deveria ser muito maior. Então isso seria bem interessante. Aqui também seria interessante a gente fazer isso, né? Nós ganharíamos muito trade power. Se eu aqui não tem tanto dinheiro, então não vale tanto a pena. Outro lugar que eu poderia pensar em passar o meu main trade node é justamente aqui pra Genoa. Porque, repara, de novo, né? Eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Menos... Cadê? Menos 58%. Não. Não é do main trade node. Em 41, menos 0.1%. Por que que é menor? Por que que é menor? Menos 83% aqui. E overextension, ela não impacta aqui. Ah, é porque eu estou com overextension nesse trade node. É isso? É a primeira coisa que eu quero entender. Isso é uma coisa... Não, aqui. What? Por que que nesse trade node não impacta e nos outros impactam? What the hell? Se alguém souber me explicar isso, eu agradeço, galera. Que coisa. Joga Europa há tanto tempo. Nunca tinha prestado atenção nisso. A gente tem aqui o impacto da overextension. O que tá ok. O overextension, de fato, impacta, né? Se a gente colocar o mouse aqui em cima. Aparece ali, quer ver? Improved relations. Ali. Trade power abroad. Tá vendo? Menos 85%. Então, assim, impacta, né? A gente já sabe. Só que agora eu não entendo. Por que que, por exemplo... Não impacta em alguns lugares e em outros lugares, não. Sinceramente, não entendo. E aqui, por que que é menos 41% aqui? De eu não estar coletando um trade node meu? E aqui, nesse lugar, é menos 83%. No ar, tá, real. Totalmente positivo. Aqui só tem overextension. Aqui eu tenho coletar, então, menos 41%. Não sei por que que lá é menos 81%. Em todos os outros lugares é menos 41%. Ou aqui não é nada, tá vendo? Aqui só tem overextension, por exemplo. Eu não sei, galera. Eu não sei. Sinceramente, se alguém souber, eu agradeço que você me conte o que que tá rolando, tá? Galera, é o seguinte. Eu já tinha pensado nisso aqui, acabei esquecendo. Nós precisamos colocar um dos nossos diplomatas, melhorando nossa relação com nossos subjetos, tá? Não deixe um diplomata sempre trabalhando nisso aí, vai ser uma boa. Estou trabalhando ali agora com quem? Com o Pá Ferreira, tá ótimo. Vai lá, o Pá Ferreira tá ótimo. Ah, eu vou ficar aqui em... Deixa esse mês aqui passar. Legal, eu quero que você venha... Pra galera fazer isso aí, queremos clicar nessas coisas. Não, vou ser, eu quero mandar pra outro lugar. Acho que sim. E aqui eu gostaria de reunir este exército aqui. Então, aqui tá ótimo. Só vai. Poderia... Eu poderia te herdar logo, né, cara? Seria tão maravilhoso que isso acontecesse. Um vez por todas. Então, conquistamos mais um lugar. Aliás, fizemos core em mais um lugar. Nossa, o overextension finalmente tá acabando. Tá diminuindo, né? Não acabando. Vamos continuar essas conversões aqui. Estamos ganhando pontos aqui, galera. E olha só, o estado do Pá Pá, ele consegue... Ele consegue gerar a mesma quantidade que eu gero ali. É insano, cara. É insano, não sei o que que fala. E eu acho, galera, dá pra dar uma olhada aqui. Eu sinceramente acho que eles deram uma nerfada... Nessa quantidade de ouro que vem das nações, tá? Eu realmente acho. Vem das colônias, perdão. Stressory Splits. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Você, por favor, vá proteger comércio, cadê? Lá no English Channel. Ou in general. Eu trabalho em Genoa. 0.19 de Profits. Aqui vai ser 0.13. Aqui embordou 0.39, mas não vale a pena. Em nenhum outro lugar eu terei tanta grana assim. Então vai pra Genoa mesmo. Tô pensando seriamente em trazer, tá? Nosso main trade node aqui pra esse trade node de Genoa. Eu acho que vale a pena. Eu sinceramente acho que vale a pena. Deixa eu clicar aqui, que era a parada que eu queria. Clicamos. Perfeito. A gente ganhou mais coisa aqui. Mais território, né? Acho que eu diminui um pouquinho porque eu perdi os bônus que eu tava tendo aqui com a nobreza, principalmente o land maintenance modifier. Mas tá ok, porque a gente precisa ir recuperando a quantidade de território aqui mesmo. Diplomatas demais. Todos os cores sendo feitos ali. Exidente população em algum lugar. Tranquilo. Eu acho que vai surgir uma colônia aqui agora, certo? Surgiu a colônia. Essa colônia aqui, galera. Deixa eu pegar um nome de algum padrinho lá no canal. Só um segundo. Essa aqui, pessoal, vai ser meu amigo Tássio. Henrique. Que já é... Que já é... Que já é membro do canal há muito tempo, tá certo? Vou deixar a mão como o colônia mesmo, tá ótimo. O único problema que esse cara vai ter é que ele vai ter que fazer core e um monte de coisa aqui. Então, provavelmente eu vou deixar essa unidade aqui com ele. Ele vai precisar, provavelmente. Muito provavelmente ele vai precisar. Então, eu vou deixar isso aqui. Ah, tá bom, né? Dessa vez eu economizei pontos administrativos, mas porque eu precisava mesmo, tá, galera? Aparentemente eu tenho mais um... Mais um carinha aqui pra coletar. Ah, esse carinha, ele pode vir pra cá, talvez? Tá, talvez? A gente tá jogando pra cá, vale a pena. Eu poderia jogar daqui pra lá também, ao invés de coletar, também não é uma ideia. Tô pegando os sete do Cátus aqui. Não acho que eu pegaria mais aqui. Hum... Tô coletando aqui. No meu main trade node eu não estou coletando. Não acho que vale a pena. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, galera. Isso aqui vai ter que ser estudado com um pouquinho mais de carinho. Só um segundo. Eu acho, galera, que uma das melhores coisas que eu poderia fazer é transferir desse trade node pra cima. Vamos fazer isso. Transfere daqui pra lá. Em 30 dias ele vai estar aqui e a gente vai descobrir. Cara, ganhar ou não ganhar agressividade não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Eu sou muito sensato. Deixa eu pegar o pá ferreiro aqui e dar um... Placade Ruler e pegar esse prestígio aqui. Mais uma conversão feita. Vamos continuar convertendo. Essas conversões aí são importantes pra gente ganhar papal influentes. Muito prestígio isso aqui. Aumenta nosso papal influentes mais 5, tá vendo? É um dos motivos de eu estar convertendo aqui também. Vamos, guys. Pode chamar esse cara da boêmia de volta. O pá ferreiro continua expandindo. Quero ver esse cara vindo pra cá. Quero ver quanto de grana eu consigo converter aqui. É 2.33 Que vira isso aqui. 4.49 Não é tão maravilhoso não, mas... Mas vira alguma grana aqui. Assim que eu tiver um... Eu tenho que controlar muito bem um trade node final pra... Pra conseguir fazer coisas com maior expressividade. Que é pra ser muito sincero. Ah, deve dar pra fazer um Royal Marriage com você, né? Mas não dá ainda. Hungria, como é que você tá, cara? Você tá sem herdeiro. O que... É interessante. Vamos fazer em true relations com a Hungria. Quer herdar a Hungria também não seria ruim. A ferreira vai ganhar 25 de Libertas Aire. Vai perder 10 de Global Settler. E um monte de gente vai gostar. Ou um monte de gente vai odiar. E é isso. Pô, nem aí pros nativos. Eu vou brigar com a minha principal colônia, certo? Ai, velho. Esse jogo é muito errado de jogar. Meu Deus. Onde é isso? Ah, aqui. Ok. Cara, eu não quero... Enfrentar problemas ali, não. New Trade Gold. Onde? Achamos peixe. Aqui. Ok. Bem inútil, mas tudo bem. Esses carinhas deveriam estar aqui. Os apósitos instintivos, tem que eu... Vamos. Deixa eu trazer esses caras aqui pra cima. Juntar você. Você continua treinando. Você esqueci de colocar pra treinar. E por último, mas não menos importante, tem você, que deveria estar aqui embaixo. Tá indo sofrendo coisas, sei lá porquê. Ok. Nosso rei morreu, né? Era... Sabia que em algum momento ele ia morrer. Sabia que não demorava muito. Ele já tava bem... Já tinha, sei lá, setenta e poucos anos, galera. Não. Sessenta e poucos anos, se não me engano. Era alguma coisa assim. Ou quase sessenta e poucos anos. E agora a gente tem um rei bem melhor, né? No sentido de que esse cara aqui, ele consegue... Ele consegue... Trazer mais benefícios pra gente. Deixa eu pensar. Eu preciso de um Royal Marriage com você. E eu preciso de um Royal Marriage com o Clemson também. Esses caras não me encheu os patovar. Isso é importante. Eu não sei o perfeito. E vamos continuar aqui convertendo locais aqui. Ok? Mas são o Royal Marriage que eu preciso... Right away. Noloshare com o Aragão. O que você quer? Chance de Ketchup Tecnológico ou... O 10 do Katz. 10 do Katz mensais. Você tá doido. Doido, Aragão. Tá zoando. Tá zoando, né? Significa que eu perdi a chance também de herdar isso aqui, certo? Exato. Ou seja, eu tenho que renovar esse Royal Marriage. E veio... Uma rainha terrível. Meu Deus do céu. É doido. Mas eu preciso fazer isso aqui pra... Continuar com a chance de herdar essa voz, tá? Preciso fazer aquilo ali. Mais algum lugar que vale a pena? Hungria. Ok? Hungria, assim que possível. Adoraria, né? Zero Royal Marriage com você. Eu tinha três habilidades e de repente eu não tenho nada. Tecnologia de Ketchup mais 5% será? Por um Dimensionário de Ketchup? Não vale a pena no geral, né? Porque eu perco um Dimensionário de Ketchup. Isso até 76. São 10 anos. Eu prefiro o Tecnologia de Ketchup nesse caso. Até porque eu preciso habilitar minha próxima ideia aqui. Ok, ok. Você continua explorando. Eu preciso melhorar minha relação aqui com os Estados Papais. Como é que tá a nossa Improvilations? 47 só. Tá. Vamos continuar aqui melhorando a nossa relação. Tá ótimo. Morreu um cara. Oh, não. Um cara da diplomacia. Isso não é bom. Você é Galician. Você é Português. Você é Galician. Não tem ninguém decente aqui. Ai, galera. Que porcaria. Plural Range não me traz nada de decente. Improvilations, por mais que seja bom, eu não gostaria de que fosse Improvilations. Deixa eu demitir esses dois caras e esperar o passo. Valtteri's Improvilations. Ou seja, Castilian. Esse cara aqui, pelo menos, eu consigo aumentar. Ele me dá algum dinheiro. Então vem você. Ok. É isso. Eu perdi o Print and Press. Não. Ele pode pegar Unrest e tudo mais lá no torneio. Mas eu preciso de Print and Press. Rápido. Oh, crap. Já não dá mais pegada Hungria. Foi rápido isso. Tá. De qualquer forma, eu vou melhorar a relação com Hungria. Porque... O vídeo em Cajamarca não dá nada. E tem uma revolta acontecendo aqui em cima. Que é Reforma de Zealots. Reforma de Zealots. Deixa eu ajudar esse cara aqui. Vem. Vai vir não? Filho da mãe. Filho da mãe, olha. Safado. Que safado, velho. Real Marriage da França. Quantos anos seu cara tem? 42. O meu tem 26. Tá bom. Eu aceito. Eu aceito porque, assim, eventualmente, quando eu clamar seu trono, né? A gente vai precisar desse Real Marriage. Real Marriage, como é que estão os nossos favores aqui? 88 ainda. Nós estamos... Ah! What the hell? Eu não estou... Fazendo curry favors com ele. Why? Vamos fazer isso agora. Porra. Quando que eu parei? Só pra eu saber. Ah, legal. Próximo... Tratado de paz, galera. Vamos ver aqui. Próximo tratado de paz é com Castela em 68. E The Great Britain em 68 também. Tá, então vamos... Deixa eu ver se eu tenho espaço. Tem. Quero dividir isso. Então. De líderes. Essa é a grande verdade. Seria maravilhoso ter mais um líder militar. Um, dois, três. É, eu preciso de mais um. Consigo girar aqui? Não. Consigo rolar. Vamos rolar um líder aqui, vai. 69 e tal. Ah, não é dos melhores, mas também não é dos piores. Treino aqui. Eu venho pra cá na real. E daí você, eu quero... 5 canhões. Perfeito. A gente faz mais um exércitozinho aqui. Vamos praticando. Você também. Pronto. Fica um 5, vai pra... Ah, dá pra colocar dois canhões aqui. Tá ótimo. Vai isso aí porque a gente vai precisar, né, galera? Chegou mais um fleet aqui. Como é que tá isso aqui? Pronto, né? A gente precisa de 2k e 600 agora pra ir pro nível 2. Nível 2 é muito bom, porque aumenta mais ainda as tarifas globais. Tarifas globais aumentadas significa esses caras pagando mais grana pra gente. Por exemplo, olha aqui o ferreiro que ele tá pagando pra gente 4.16, tá vendo? E agora o liberdesire também dele diminuiu bastante. Então, a gente tá na posição mais favorável agora, né? Nós estamos na posição muito mais favorável agora. Tô integrando ainda Aragão. Vai demorar um tempo. Vai demorar um belo tempo, diga-se de passagem. Vamos ver como é que tá isso aqui. A gente tá com 5 de 6 relações. Eu posso ter mais uma relação. Posso eu liberar esse cara aqui? Eu até posso. Não sei se vale a pena. Aqui ainda não morreu. Não sei quando que ele vai morrer, pra ser muito sincero. Vamos continuar as conversões. Aqui. Perfeito. E é isso, né? Estão chegando aqui. Beleza. Galera, é o seguinte. Eu preciso encerrar esse episódio, tá? E eu preciso também posicionar alguns exércitos. Ah, deixa eu olhar uma coisa. Eu tô indo pra quanto de Force Limit? 82. Dá pra colocar um. Tá, então eu vou... Exatamente colocar um canhão aqui. Vou fazer um canhãozinho aqui. Pode ser nesse território. Isso aqui vai me ajudar a justamente... Dominar a Great Britain assim que possível, tá, galera? Galera, é o seguinte. Eu realmente preciso encerrar, tá? Vamos ficar por aqui. No próximo episódio a gente continua a nossa campanha. Mas é um prazer ter vocês comigo. Um abraço, Aka. E até a próxima. Tchau, tchau.